Música Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Mesmo com toda a mafaz de sorriso no rosto, afinal hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão Não tem como não ficar animado, é um ingrediente interessante pra todo o dia Se eu pudesse, teria jogo do Atlético todo dia, que aí pelo menos o Atlético se recuperaria logo Eu acredito que essa recuperação já tá demorando a acontecer, acho que já passou da hora mesmo Então, quanto os jogos chegarem mais rápido, mais eu acredito que a gente pode ver um Atlético se recuperando De toda essa mafaz, de toda essa turbulência, de todas as teorias da conspiração em relação aos bastidores do clube De todas as pressões em relação a profissionais que não merecem esse tipo de pressão Então, eu vejo que passou da hora assim de estancar sangria, de fazer aquele curativo bem feito aí na ferida Que foi aberta aí ao longo dessa temporada, que gerou essas oscilações E pra isso a gente vai pegar um cascavel E eu sei que muita gente vai parar, pensar e falar assim Tiago, você acredita que o jogo contra o cascavel vai ser o suficiente pra ser uma recuperação? Cara, eu acho que recuperação não é um fato A recuperação é um processo Então, eu acho que pro time que vinha com derrotas em sequência A recuperação já aconteceu contra o esporte Sabe? É o início da recuperação O time não tomou gol O time voltou a pontuar no Campeonato Brasileiro Já foi uma evolução Óbvio, não era a evolução que a gente imaginava A torcida do Atlético tinha certeza ali que viria uma vitória A vitória não veio E eu acho que, pelo menos pra mim, tá tudo bem Acredito que vai ser devagarzinho A gente vai ter que construir É um Atlético que tá se reformulando É um Atlético que tá entendendo um novo modelo de jogo É um Atlético que tá recebendo novas peças É um Atlético que tá tentando se encaixar Ao ponto de terça-feira que vem contra o Santos Acho que é terça o jogo Já tá melhor encaixado E principalmente nos confrontos contra o Pernal Óbvio que reagir no Campeonato Brasileiro Voltar a vencer no Campeonato Brasileiro é muito importante E também conseguir chegar na final do Campeonato Paranaense É muito importante a gente deixar claro Que o tetracampeonato é uma prioridade Tanto da diretoria Quanto institucionalmente é muito importante A gente já vem falando aqui Como a gente tem que diminuir essa vantagem Do nosso maior rival Então qualquer oportunidade de conquista Que faça o Atlético bater marcas históricas Que faça o Atlético elevar cada vez mais o número de títulos É muito válido Então não acho que o Campeonato Paranaense seja qualquer coisa Mas eu acho que a gente tem que entender muito bem o contexto desse jogo É um jogo perigoso É um jogo muito perigoso Porque hoje Acordando A gente vai entender que é o seguinte O Atlético tá entrando em campo pra ele tá um vexame Sabe? Qual a obrigação do Atlético? Não deixar que esse jogo Que vai pegar um cascavel extremamente desfalcado por tudo da Covid A gente pode até debater se deveria ou se não deveria ter jogo Pra mim não deveria Eu acho que até Por o Campeonato Paranaense melhorar como produto Esse tipo de discussão não deveria acontecer Sabe? Mas já que botaram o jogo Beleza, vamos acreditar que é a melhor decisão Mas É um cascavel super desfalcado É um time de série D Sabe? Apesar de todo projeto Apesar de todas as boas escolhas Que são feitas pra tocar o futebol do cascavel Já há algumas temporadas Existe ali uma discrepância, né? Existe uma responsabilidade muito grande nas costas do Atlético E é aquela velha história Se ganhar não fez mais do que obrigação Se perder é vexame E eu acho que realmente seja Acho que tem poucos casos na temporada Que acabam potencializando ao nível de virar um vexame Eu não gosto de usar esses termos que o futebol tradicional Esses jargões que são tão utilizados Mas acho que por não chegar na final do Paranaense É bem complicado É bem complicado O Atlético pega um Paraná e um cascavel Então é pra estar lá Levou alguns titulares, né? Então mostra também que o clube Ele tá olhando pra oportunidade De uma classificação pra final Como algo que precisa ser levado a sério Sabe? Acredito que nem todos os titulares vão entrar Vão estar ali pra qualquer necessidade Mas a pior coisa do mundo seria uma eliminação Pior coisa do mundo seria uma eliminação Porque seria um grande vexame pra história Do clube atlético Paranaense Mas também teria um poder de destruição nos bastidores Gigantesco, assim Gigantesco mesmo Acredito que o jogo contra o cascavel Não seja um cenário que atrapalhe uma semana Que o Atlético vem se preparando mais Que ele vem conseguindo ter mais momentos de treinamento Mais momentos de conversa, de ajuste, sabe? O Atlético já vem de uma semana conseguindo parar Pensar, treinar Não levou gol Não sei se é uma melhora suficiente Mas não deixa de ser uma melhora Também acredito Que essa semana vai continuar esse processo Voo fretado Então a viagem é mais curta O jogo vai se exigir menos Imagino eu, né? Porque o que pesava muito nos confrontos Do Atlético em Copa Sul-Americana E Copa do Brasil O Atlético tinha que jogar pra caralho O Atlético tinha que jogar muito Nível de exigência muito alto Então era evidente Que o desgaste era muito maior Não sei se esse nível de desgaste Esse nível de exigência vai ser o mesmo Então tô mais tranquilo quanto a isso, sabe? Como eu já vinha falando em relação a titulares Ou reservas ou jovens Acredito que possa acontecer um equilíbrio na equipe, sabe? Um equilíbrio nas escolhas Um equilíbrio nas opções pro segundo tempo Óbvio, tudo vai depender muito Como o jogo vai seguir Mas, pô, gostaria muito De ver os jogadores jovens Tendo mais oportunidade Porque eu não queria ver algo esporádico O Julimar subindo no Paranaense Voltando pro Sub-20 O João Pedro subindo no Paranaense Voltando pro Sub-20 O Juninho Silvestre A mesma coisa Quero ver se os jogadores Frequentando o elenco principal Porque eu acredito que eles possam ser melhores peças Do que as peças que vêm desempenhando As funções ali de reserva, sabe? Eu acho que hoje o João Pedro Moura Ele pode oferecer mais uma mudança de cenário Para a equipe principal do Atlético Do que o Jadson Acho que hoje o Julimar Pode oferecer mais uma mudança de cenário Pra equipe principal do Atlético Do que o Carlos Eduardo, sabe? Então vai ser um jogo assim Pra gente ver Quanto a comissão técnica Confia nesses jovens jogadores, sabe? Em relação aos titulares Cara, é a hora também De vários titulares darem uma resposta, tá? Porque quando a gente fala Ah, os titulares vão jogar o Campeonato Paranaense Parece que esses caras estão acima do bem e do mal E não é muito bem por aí, sabe? São titulares E alguns deles estão devendo consideravelmente Como, por exemplo, o caso do Senhor Pedro Henrique Então pode ser uma boa oportunidade também Pra eles começarem a dar uma resposta O Atlético, em geral, precisa dar uma resposta, sabe? Então, fazendo um resumo de todo o contexto Pra mim, é um jogo pra se evitar uma tragédia Uma tragédia pra história do clube Uma tragédia pro momento do clube, sabe? Não pode ser que a fase chegou a um ponto Da gente dar brecha pra um cascavel tão desfalcado A gente também tem que botar um ponto final nessa má fase Não adianta a gente aceitar passivamente a má fase A gente tem que falar Beleza, a má fase tá acontecendo É o que acontece no mundo do futebol Ninguém quer debater contra isso Mas a partir do momento que a gente entende que acontece Cara, só tem... Não vou falar que só tem uma pessoa, né? Mas só tem um grupo que é capaz de acabar com a mesma fase Que são os próprios jogadores Então, acredito que a gente vai ver um Atlético com mais gana Com mais atitude Porque se não acontecer essa atitude Eu já não vou entender mais nada Eu não vou entender mais nada Sei que ninguém quer estar disputando o jogo de campeonato paranaense Nesse momento da temporada Mas é necessário E, cara, não dá pra escolher jogo, cara Se a gente tem hoje um grupo que escolhe jogo É algo muito preocupante Ah, só quero jogar sul-americano Só quero jogar a Copa do Brasil Não é assim, cara Não é assim E, voltando a repetir É um jogo que pode ser muito perigoso Eu também preciso levar em consideração Que é um jogo pra evitar vencer Mas pode ser um jogo muito importante pra ter parada Se a gente golear Se a gente fizer uma partida bem boa Se a gente der minutagem aos jogos Sabe? Pode ser Ah, a partida que o Atlético só ganhou do Cascavel E chegou na final do Paranaense Pode ser a partida que o Atlético foi eliminado pelo Cascavel E não conseguiu chegar na final do Paranaense Pode ser a partida que o João Pedro Moura E o Julimar mostraram que possam realmente fazer parte desse grupo principal Então existem várias maneiras de ver o confronto, sabe? Copo bem cheio Copo meio vazio Copo médio Mas eu tô louco pra que o Atlético possa voltar a ganhar Sei que a maioria aqui leva em consideração Que o time tem potencial Que o time tem capacidade de reverter uma situação complicada Mas já passou da hora Já passou da hora Não dá pra gente ficar só na fé Os caras também precisam mostrar um pouquinho Que a gente pode confiar neles Não dá pra gente Eu vou ouvir